Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Instrumentação para o Ensino, neste sexto período do curso de Licenciatura em Informática. Meu nome é Maria José e sou a professora responsável pela disciplina. Sou graduada em História, especializada em História do Brasil, com mestrada em Doutoramento em Educação. Sou professora do IFES Campus Vitória e atuo na formação de professores nos cursos de Licenciatura Presencial e na Modalidade à Distância e na Pós-Graduação em Proeja. Nesses cursos, trabalho com as disciplinas pedagógicas que subsidiam a formação inicial e continuada do profissional docente. A disciplina Instrumentação para o Ensino tem o propósito de discutir a avaliação escolar. Nesse sentido, nosso percurso será pautado na reflexão de uma prática pedagógica com foco na concepção da avaliação mediadora como eixo do processo de ensino e de aprendizagem, numa perspectiva emancipatória. Sabemos que essa perspectiva avaliativa adotada exige mudanças de concepções de ordem pedagógica, metodológica e até mesmo institucional. Exige também mudanças de concepções no que tange ao nosso olhar sobre o papel do educando e do educador no cenário educativo. Assim, esperamos contribuir com a sua formação ao propor a você ousar na sua prática educativa para fazer diferença na escola atual, adotando práticas pedagógicas avaliativas que tenham como proposta a emancipação do ser humano. Portanto, nessa disciplina, estamos sugerindo percursos, desconstrução de saberes, estratégias pedagógicas, experiências e desafios para que possamos tecer novos significados e novos olhares para os processos avaliativos desenvolvidos no cotidiano escolar. É muito importante a sua organização e o controle do seu tempo para cumprir todas as tarefas. Esse material vai auxiliá-lo no percurso deste trabalho. É necessário, portanto, o compromisso com os estudos e a execução das atividades solicitadas dentro dos prazos previstos. Sucesso!